Olá chicos, eu sou Noelia Doeira, sua professora de espanhol. Nesta aula veremos estilo directo e indirecto, e é E mesmo e não Y. Por quê? Porque a palavra começa com I ou H I. Se a palavra começa com I ou H I, é E e não Y, e essa palavra começa com I, certo? Mas o que é estilo directo e estilo indirecto? Estilo directo é quando estou falando com a pessoa diretamente. Eu estou fazendo isso agora com vocês. Estilo indirecto é quando estou falando o que outra pessoa estava falando. Então usamos muito em artigos científicos ou quando eu quero contar o que outra pessoa simplesmente disse. Para ficar mais claro, vamos ver aqui um exemplo. Como arroz com poroto todos os dias. Como arroz com feijão todos os dias. Como é que ficaria se alguém contasse o que eu falei? Então passaria para imperfeito do indicativo. Noelia disse que comia arroz com feijão todos os dias. Perceberam isso? Agora, outro exemplo. Imperfeito de indicativo. Quando era a Ninha, bailava balé. Agora se eu quiser falar essa mesma frase de estilo indireto. Noelia disse que quando era a Ninha, bailava balé. Fica exatamente igual. Fácil, né? Agora vamos para outro exemplo. Pretérito perfeito compuesto. Hoje eu desajunado café com leite. Como é que fica no modo indireto? Noelia disse que hoje eu tinha tomado café com leite. Perceberam a diferença? E se fosse pretérito perfeito simples? Como é que fica essa frase de modo indireto? Ela falou que tinha ido no cinema ontem. Agora veremos outro exemplo com plusquamperfeito. E é plusquamperfeito mesmo. Por exemplo. Nunca havia ido a um lugar tão lindo. Nunca tinha ido num lugar tão bonito. Como é que ficaria de modo indireto? E já dico que nunca havia ido em um lugar tão lindo. Fica exatamente igual. Vamos ver mais alguns exemplos? Como é que fica essa frase de modo indireto? Condicional simples. E já dico que mañana iria al cine. Ela falou que amanhã iria no cinema. Tranquilo? Avançando neste conteúdo, veremos agora alguns outros exemplos. Presente de sucuntivo. Ojalá haga calor. Tomara que faça calor. Então como é que ficaria essa mesma frase direta, indireta? Imperfeito de sucuntivo. E já dico que ojalá hiciera calor. Ela disse que tomara que faça calor. Tranquilo? Agora veremos o último exemplo. Imperativo. Imperativo não existe eu. Então o exemplo da frase. As las tareas. Faz as tarefas. Como é que ficaria essa frase de maneira indireta? E já dico que hiciera las tareas. Tranquilo? Em resumo nesta aula, vimos estilo indireto e directo. Então como é que fica? Estilo directo. Presente de indicativo e imperfecto de indicativo vai para imperfecto de indicativo. Se pretérito perfecto compuesto, pretérito perfecto simple ou pluscuamperfecto, vai para pluscuamperfecto. Se temos futuro simple, vai para condicional simple. E se temos presente de subjuntivo ou imperativo, vai para imperfecto de subjuntivo. Ficou mais claro agora? Então vale uma foto porque é um resumo bem interessante de estilo directo e indirecto. Beijos, chicos. Los dejo. Nos vemos. Tchau, tchau.